senhoras e senhores, quando chega no final do ano assim, a movimentação na cidade aumenta obviamente, né? E essa, uma grande parte dessa movimentação passa pelo terminal rodoviário, tem muita gente chegando, tem muita gente saindo, tem muita gente viajando pra alguns lugares, tem muita gente chegando a Iguatu porque estuda, porque mora, é hora de reunir todo mundo, porque é Natal. Depois do final do ano todo mundo pega o beco de novo, né? Mas qual será a movimentação no Iguatu? Terminal rodoviário, companheira Daniela Lima esteve lá, já há uma movimentação mais intensa, obviamente, Natal já tá aí no próximo final de semana, Dani, o que é que você observou no terminal rodoviário aqui de Iguatu? Isso mesmo, Paulo, estivemos lá hoje pela manhã no terminal rodoviário de Iguatu, é na rodoviária de Iguatu, equipamento esse que recebe em dias convencionais cerca de mil e duzentos a mil e quinhentas pessoas diariamente, mas nesse período de final de ano, chega a duas mil pessoas transitando lá no terminal rodoviário, então já há sim uma expectativa desse aumento de fluxo de pessoas que chegam no município ou que saem do município de Iguatu, o terminal rodoviário tem veículos para vários municípios vizinhos, municípios distantes e até outros estados, então realmente há previsão de uma grande movimentação de pessoas e também da frota de veículos por lá. E sobre isso, sobre essa expectativa, sobre a segurança também dos passageiros, sobre as orientações, sobre algumas dicas, nós conversamos com o gerente da rodoviária de Iguatu, senhor Júcia Lima, conversou com a nossa reportagem sobre a chegada desse período e a expectativa dele quanto coordenador daquele equipamento. A gente aguarda nesse momento uma grande movimentação, como desde ontem já sentimos que já melhorou bastante essa movimentação, de acordo com as estimativas que nós fizemos dos últimos anos, desse mesmo período e também desses últimos meses que a gente acompanha a evolução do fluxo de passageiros que vai aumentando, a gente chegou a um número que deve aumentar em torno de 30% a mais do fluxo normal de passageiros. Isso deve corresponder a algo em torno de 2 mil passageiros por dia, podendo chegar a mais. Bom, então são muitos passageiros que passam por esse equipamento, há portanto uma preparação de pessoal e na estrutura do terminal rodoviário todo final de ano? Sim, nós hoje estamos com uma equipe de funcionários, quadro bem montado, bem estruturado, treinados, um quadro suficiente e eficiente para atender todas as necessidades que os usuários precisarem. Tanto seja na área da limpeza, de manutenção, de segurança e de fiscalização também, estamos prontos para atender. No ano passado ainda existia um forte risco da Covid-19, o fluxo de pessoas com certeza tem diminuído naquele período. A expectativa desse ano é que realmente seja superior. O ano passado já notou-se uma grande melhoria em termos do fluxo de passageiros, porque foi uma época que já estava começando a liberação, aumentando o desejo das pessoas viajarem. Então o ano passado o fluxo já foi muito bom e esse ano, como já não tem mais todo esse risco, lógico que devemos ter cuidados ainda, mas esperamos que em relação ao ano passado seja muito melhor ainda. Terminal Rodoviário de Iguatu abriga topiques, vans, ônibus, micro-ônibus que transitam pelos municípios vizinhos, por municípios bem distantes e até fora do estado. Há também algum tipo de orientação para aquelas pessoas que não são daqui, que não conhecem necessariamente a cidade e o próprio Terminal Rodoviário ao chegarem ou passarem por esse local? Sim, nós, toda a nossa equipe aqui dos funcionários, nós fizemos um treinamento com eles, para dar todo tipo de informação, tanto voltar para a área de segurança, para os menos informados, área de segurança, área de atendimento hospitalar, caso necessitem. E, lógico, também a gente se preocupa com os cuidados da Covid e fazer com que o pessoal entenda também que, em certas ocasiões, esse cuidado tem que ser redobrado. Bom, o senhor disse que transita por aqui em dias normais fora esse período de final de ano, cerca de 1.200 a 1.500 pessoas diariamente. Com relação aos veículos, haverá um aumento na frota? Qual a frota atual? E qual será o aumento para esse período de Natal e fim de ano? Isso. As empresas de ônibus já estão com horários extras abertos, né? E, preventivamente, aguardando também mais entrada de horários extras, à medida que o movimento vai acontecendo. Já existe muitos horários extras abertos. Com relação às vans, eles estão trabalhando com os horários regulares deles, porém, eles têm uma reserva para um atendimento eventual. Caso aconteça, estarão atendendo. Até porque a frota deles, para o atendimento hoje, já é bem suficiente. Ou seja, já conseguem atender já uma boa demanda, mesmo que venha ainda acontecer algo a mais, eles têm condições de atender. Senhor Júcia, a chegada de pessoas de outros municípios, a vinda para cá, também envolve o comércio, envolve a economia local. Tudo isso, nesse final de ano, também há uma expectativa muito positiva para o município inteiro. Com certeza. É um momento esperado por todos nessa época do ano, né? A grande movimentação acaba trazendo uma movimentação na economia do município. Todo mundo se alegra, todo mundo trabalha muito. Mas é um momento esperado, é um momento de aproveitar. E, tanto a movimentação dos que estão saindo, como os que estão chegando, tudo isso aí acaba movimentando a economia local e favorecendo bastante o município. Não só nessa época do Natal, mas como em toda a época do ano, o município do Iguatú, por ser a maior cidade da região centro-sul, acaba causando toda essa movimentação no comércio local, na economia local. Isso é muito bom para o município. Sr. Lucia, não podia esquecer, haverá, nesta sexta, sábado e domingo e na próxima semana também, uma fiscalização dos veículos que estão utilizando o terminal rodoviário no tocante à superlotação, ao atendimento, ao serviço prestado aos passageiros que chegam e que saem daqui? Sim, temos o pessoal aqui da área do trânsito que frequentemente estão entrando aqui no terminal e averiguando qualquer situação que esteja desconforme com o que deve ser apresentado. Outras informações você confere acessando o nosso portal maisfm.com, também as nossas redes sociais. Claro que essa é só uma das pautas referentes à expectativa do final de ano. A gente ainda vai trazer também a fala dos dirigentes logísticos sobre a expectativa essencialmente do comércio e outras instituições também deverão se posicionar sobre este período.